A terça-feira foi de apreensão e violência em Regente Feijó. Um homem que queria se reconciliar com a esposa fez parte da família dela refém. Dezenas de policiais foram chamados para tentar negociar com o atirador, que matou a cunhada. A rua em frente à casa ficou lotada de policiais e curiosos. Do lado de dentro do imóvel, um homem de 71 anos que não aceitava o fim do relacionamento e queria ter a mulher de volta. Eles discutiram até que o atirador resolveu disparar contra a esposa. Mas as balas acertaram a dona da casa, que era a cunhada da mulher dele e não tinha nada a ver com a história. A gente pôde observar lá que, com os disparos da arma de fogo, a cunhada tentou proteger a vítima, tentou proteger, segurou na arma desse indivíduo e ele efetou o disparo, acertando ali a região do tórax da vítima. Priscila Silva de Moraes, de 30 anos, não teve chance de ser atendida. Ela morreu à espera da chegada das equipes de socorro, que foram impedidas de entrar na casa. A filha de Priscila, de apenas dois meses, foi feita refém. O atirador também ameaçou o filho de seis anos. A todo momento, ele apontava a arma para a cabeça e ameaçava se matar, caso a polícia invadisse o local. A intenção dele era querer reatar o casamento. Se esse indivíduo não tivesse fruto, ele ia matar a esposa e se matar. Foram mais de três horas de negociação, até que Nathanael Soares de Souza percebeu que não tinha para onde fugir e se entregou à polícia. A arma calibre .38, usada para matar a garçonete, foi apreendida pela polícia. O crime chocou a população de Regente Feijó, no Oeste Paulista, que tem pouco mais de 19 mil habitantes. Acostumados com a tranquilidade, os moradores se assustaram com o que viram. Fiquei em choque, o trabalho na frente. Muito triste. É doído, senti o negócio aí. Já tinha visto uma situação como essa aqui na cidade? Não, até hoje não. E quando eu moro aqui há uns dez anos, nunca vi não. Isso aí é terrível de ver, né? Situação dessa, uns vizinhos bons que nem a gente tinha. Infelizmente, a moça veio a falecer. Muito chocante para a gente.